O casamento da Deise e do Ed James aconteceu na igreja e as fotos ficaram lindas. Mas o jantar depois da cerimônia não foi bem do jeito que eles planejavam. A prefeitura lançou um decreto proibindo festas, principalmente casamentos. Estava até entre astas lá. E aí a gente ficou meio desesperado, com tudo assinado, todos os contratos feitos. A gente entrou um pouco em desespero. Mas eis que a mãe da noiva não ia deixar a filha se frustrar. Ainda mais com um buffet todo encomendado. E foi assim que a dona Naira entrou em cena e fez com que 150 convidados desfrutassem do jantar de forma delivery. Por que não? Um kit jantar, onde as famílias passariam e levariam esse kit jantar completo, com bônus, doces, bem casados, para suas casas e até gostariam ali com as suas famílias, celebrando esse grande momento. Ela sempre foi muito criativa, muito aberta com as ideias. E aí ela passando em frente a uma loja, organizando algumas coisas do casamento, ela viu uma caixinha box de vários tamanhos, pequena até a grande. E aí vem na cabeça dela, nossa, vamos fazer um jantar em delivery. Isso aconteceu lá em Israelândia, cidade que fica a 246 quilômetros de Goiânia. E essa criatividade toda chegou até em outra tradição do casamento, o corte da gravata, que aconteceu de forma virtual. A gente escolheu uma numeração, uma tabela de 1 a 100, pediu qualquer valor, quem quisesse dar, e na verdade, no final, quem ganhasse do sorteio, ganhava 150 reais. Coste da gravata virtual e jantar de casamento em casa, esse último aí ainda tem uma vantagem. Ninguém se preocupou em esconder os docinhos na bolsa. Já foi tudo incluso lá dentro.